A origem da Uber está sendo mostrada a todo instante. A origem dos aplicativos para o fim que se destina está sendo mostrado a todo instante. Esse vídeo é auto-explicativo. Vou pedir para vocês assistirem com bastante calma porque eu vou citar aqui coisas que pode ser que muita gente não entenda. Mas eu vou pedir calma para que vocês possam entender como funcionam os aplicativos hoje. No final vou deixar aqui as minhas considerações e eu entendo que tudo que a Uber, os aplicativos estão fazendo, eles estão mesmo dando um tiro no pé. Porque eles tinham que ser flexíveis. Eles foram criados com um destino, com uma destinação, com uma finalidade. Porém, eles teriam que ter mudado quando viram que o quadro aqui no Brasil, principalmente, ele é totalmente diferente daquilo que eles estão se propondo. Então, gente, fica até o final do vídeo para que vocês possam entender. Vou colocar aqui para eu não ficar segurando. Vejam bem. Não sei se vocês olharam aí a Play Store. Play Store é a loja ali onde você baixa os aplicativos. Observe que a 99 já colocou aí como renda extra. Então, esse é um dos indícios que mostram que os aplicativos foram criados para um certo destino. E eles estão sendo aplicados hoje de maneira diferente, como uma fonte de renda principal, inclusive. Mas a 99, com isto, ela está querendo indicar, ela está querendo mostrar, com isso e outras coisas que eu vou falar aqui. Não só a 99, como a Uber também, que é mostrar para nós que os aplicativos, a finalidade deles é renda extra. Tem uma outra situação da 99, que é isso aí, ó. 99 carona, onde qualquer pessoa não precisa ter o EAR, basta ter uma habilitação, pode oferecer carona para outra pessoa. E o preço, vocês sabem muito bem, que é lá embaixo. Só mesmo para custear o combustível. Essas são duas indicações que a 99 fez. Além dessas, tem outras, muitas outras. Eu vou citar aqui para vocês também, eu fiz umas anotações aqui, por isso que eu estou olhando para baixo. Vou citar aqui para vocês aquela promoção que a Uber me mandou e mandou para vários parceiros aí também. Ela ofereceu a mim e para os colegas aí um valor de 250 reais a mais se eu fizesse 10 viagens, se eu completasse 10 viagens. Então eu ia ganhar o valor da viagem em mais 250 reais. Observe um indício indicador de que a Uber, ela não foi criada para o trabalho efetivamente, para você, meu colega, sair de casa todos os dias trabalhar como Uber. Isso está indicando, ela colocou aí acho que 10 ou 15 dias para eu completar essas 10 viagens. Por que ela fez isso? Colocou longo, porque ela sabe o meu perfil. Muito provavelmente eles têm conhecimento de como eu uso o meu carro. Por exemplo, eu moro num bairro e todos os dias eu vou para o centro. Duas ou três vezes por dia eu vou para o centro. Todos os dias isso. E muito possivelmente a Uber sabe que eu utilizo o meu carro para fazer isso. Então, de acordo com o meu perfil, ela me mandou essa promoção. E para outros parceiros também. Então eles mapeiam, eles sabem como funcionam. Se fosse para eu trabalhar como Uber, eles teriam mandado uma data curta para eu resolver. Muito embora outras empresas fazem isso, a própria Uber, a 99 faz isso, algumas promoções com datas curtas. Por quê? Porque algumas modificações eles mesmo assim fizeram porque sabem que a gente trabalha com os aplicativos. E não somente usa como um deslocamento do nosso carro. Mas a função principal é essa e está aí mais um motivo que prova que os aplicativos não foram criados para nós trabalhar. Eles foram criados para a gente dar carona. É um aplicativo de carona. Essa é a grande realidade. Outra situação aí, estou olhando aqui, a empresa citou, o Uber Eats citou entregas como o fator principal para eles. E eu entendo que eles devem investir muito mais em entregas, entrega de comida, entrega de materiais, objetos. Eles vão investir maior parte nisso, porque nesse campo sim, eles acreditam que pode ter um melhor aproveitamento. E não na viagem com o passageiro. Então isso foi citado pela Uber também, que eles vão favorecer mesmo. Eles vão dar mais atenção ao Uber Eats, como existe aí a Rappi, iFood e outras mais aí que fazem entrega. E tanto também aí tem o Flash, que a Uber está investindo para caramba também no Flash. A outra coisa que prova que a Uber não foi criada para trabalho, e sim como carona, é que eles, muito embora algumas coisas, eles flexionaram, porque sabem como está acontecendo hoje. É a falta do deslocamento para você chegar até o passageiro. Eles colocaram, como eu falei, para ver ali, mas não é isso que é importante para eles, para eles empresa. Para nós é muito importante o deslocamento até a pessoa. Mas como eles não funcionam assim, como eles são aplicativos de carona, então eles não veem necessidade de colocar um deslocamento. Porque teoricamente é para você viajar com o seu vizinho. Você, a pessoa que está na sua rua, no seu bairro, que vai deslocar para o mesmo sentido que você. Essa é a função principal que eles estão citando aí, que eles estão demonstrando. Uma outra demonstração é a falta dos reajustes. Eles entendem que, para você deslocar ali com o seu vizinho, com a pessoa que está na rua da sua casa, no seu bairro, é suficiente o valor que eles estão te pagando. Eles não precisam melhorar o valor, porque você vai mesmo naquele destino e é suficiente para pagar a gasolina. Isso, absurdamente, a Uber fazendo essas coisas, não sendo flexíveis, para que mudem o sistema Uber. E todas as outras empresas, não só a Uber, para que mudem esse sistema. O que é um absurdo. Eu estou citando para vocês coisas que eu estou observando. Eu vejo que a Uber, ela não é uma empresa, né? A gente viu aí, pelo como ela foi criada, ela não é uma empresa para trabalho. Essa é a grande verdade. E a gente, muito embora, a gente utiliza para trabalho, né? E o que eu acho que a Uber deveria se mudar quando ela viu que aqui no Brasil, principalmente, muita gente abraçou a ideia da Uber e está fazendo, utilizando como fonte de renda principal. O que é um absurdo a empresa não olhar para nós nesse sentido. É um absurdo ela se manter inflexível, fazendo como ela não. Eu fui criado, a ferramenta foi criada para dar carona. E não importa o que aconteça. O que eu acho que isso é muito errado. Outra coisa, né? As campanhas para novos. A Uber está investindo em novos motoristas. Por quê? Porque ela quer abraçar todo mundo. Não interessa para ela um motorista antigo, um motorista velho, com 10, 20 mil, 30 mil viagens. Para ela, isso não tem o devido valor como deveria ter. Você imagina a pessoa fazer 10 mil, 20 mil, 30 mil viagens. Essa pessoa, dentro de uma empresa, ela deveria ser, assim, o máximo. Porque trabalhou para caramba para a empresa. Acreditou na empresa, utilizou. Só que para ela, não tem valor. Infelizmente, não tem o valor devido. E o que ela quer? Ela quer o novato. Ela quer aquela pessoa que... O que é Uber? Eu ouço falar aí como passageiro, mas motorista é essa pessoa que ela está interessada. E não em você, meu amigo, que faz 30 mil viagens. Cadê os incentivos para você? Cadê a premiação para você? O pessoal estava até perguntando, Samuel, tem premiação quando eu atinjo a nota 5.0? Que é difícil você conseguir nota 5.0, que é a nota máxima. Todos os passageiros que viajaram com você e te deram 5 estrelas. É raro, é difícil. Muita gente consegue, mas é difícil. Cadê a premiação? Cadê o reconhecimento? Não existe. Por quê? É importante para ela o novato, que faz a viagem ao custo da gasolina. Então, e outras coisas. As criações do Uber Promo, 99 Poupa, o que você me diz disso? Isso é para provar que você não precisa ganhar, você não precisa receber. Pagando a gasolina, está bom. Isso é a mentalidade das empresas. E outra coisa, criando Promo, criando Poupa, eles colocam pessoas que nunca viajaram de carro. Pessoas que, malemar, como diz o caipira aqui, viajavam de ônibus. Preferiam andar a pé porque nem ônibus tinha dinheiro. Agora ele anda de Nissan Versa, com ar-condicionado, né? Que dá até briga, às vezes, por causa de ar-condicionado. A exigência. A outra situação, outro apontamento que eu não anotei aqui, que estou lembrando, é o quanto o passageiro tem valor dentro da plataforma. Tudo que o passageiro fala é lei. Isso é mais um indicativo de que, ó, você está dando carona, então faça favor de dar uma carona do jeito que tem que ser. Quer dizer, passageiro falou, capim secou. Esse é um outro indicador. Mais uma coisa. A Uber, que é um aplicativo de carona, a Uber não reconhece corridas com animais, não reconhece corridas em mercado, não reconhece corridas, anotei aqui, número de pessoas. Ela não reconhece nada disso. Para ela é tudo igual. Você fez mercado, você faz, leva animais, você leva cinco pessoas. Porque você quer. Ela não está ali, obrigando você a fazer isso. Mas ela não tem essas categorias. Ela deveria colocar, não. Vou colocar aqui, vou criar uma categoria animais. Aí a pessoa vai pagar um valor a mais, eu vou colocar um tapete aqui, e vou proteger meu carro. Não. Para ela é tudo igual. Carrinho de mercado. Uso de porta-malas. Você colocar dois carrinhos dentro do seu porta-mala, um tempão para carregar e um tempão para descarregar. O valor é o mesmo. Não existe a categoria... Ah, mas São Paulo tem a categoria bag. Inclusive, ó, mais aqui uma indicação aqui. Categoria bag não é para encher o carro de coisa, por favor. Categoria bag é ali, o cara tem uma mala, tem duas, três malas que cabem no porta-mala, está suficiente. Eu vi um colega aí fazendo o bag, ele falou para mim, sócio, mas eu soquei tudo que podia, tudo que... O cara fez praticamente uma mudança, colocou até dentro do carro. Não, mas ele pagou no bag. Não. Mesmo sendo o bag, é para usar apenas o porta-mala. Não é porque é bag. Então, gente, tem muitas coisas aí por trás de tudo isso daí e outras coisas. Aí você vai falar assim, até citei aqui, né? Mas e o MEI? Por que o governo criou, então, o MEI? Por que existe um número específico? Porque isso foi o governo que criou, não foi a Uber que criou. Lógico que a Uber adorou, né? Porque se o governo está oferecendo ali, pagar ali se você ficar doente, para a Uber isso aí caiu do céu. Mas isso é coisa, são criações do governo, criações que muitos vereadores ali quiseram fazer, criaram situações, criaram ali um projeto de lei, foi aprovado. São deputados que fizeram. Mas tudo isso, a Uber não pediu nada, não quer nada, entendeu? E a outra situação pior que mostra é que a Uber prefere ir para os tribunais. Ela prefere ir lá na justiça do que simplesmente ser flexível modificar. Olha, a Uber deveria, agora minhas considerações finais. A Uber deveria, mesmo tendo sido criado para uma finalidade, quando ela viu que nós aqui, nós, estamos sem emprego, nós estamos numa dificuldade aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, em todo lugar tem, mas aqui no Brasil, quando ela viu que nós estávamos assim, ela deveria ser flexível. A ferramenta foi criada para uma finalidade, mas vamos mudar porque a necessidade é outra. Mas não, não tem reajuste, não tem nada e ela continua ali. Por isso que, inclusive, ela vem sofrendo, inclusive queda na bolsa, vem tendo perdas, assim, de muitos motoristas, que, na verdade, eu até duvido que essa perda de motorista seja ruim para ela. Será que ela não está perdendo os velhos? E está entrando os novos? E pessoas que vão dar só carona? Tem muitos motoristas que só deslocam. E ela sabe disso, ela está mapeando, ela fala, ó, nós já temos um exército que só deslocam e não se importam com o valor, está pagando a gasolina. Gente, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Essa é a minha visão do que está acontecendo. Eu quero muito que mude. A gente precisa do reajuste. A gente já trabalha como Uber, tem muita gente que usa a Uber como fonte de renda principal. E eu espero muito com esse vídeo que a Uber flexione, que ela mude. Esse vídeo é para mostrar para você que a Uber não foi criada para a fonte de renda principal, mas também é uma crítica para que ela mude, para que ela seja flexível, para que ela conquiste mais. Eu acho que a Uber deve ser uma das empresas mais odiadas. Hoje, por que odiada? Porque ela não é flexível. E quem não é flexível vai ficar sozinho. Eu entendo que ela está tentando ser não flexível, reto, para perder os antigos, perde os antigos motoristas, mas entra novos fazendo apenas deslocamentos, dando carona. Apenas dando carona. Eu entendo que ela está forçando para que isso aconteça, só que isso pode ser mesmo a morte. Isso pode ser a morte. Essa palavra forte pode ser o fim. Porque muita gente precisa trabalhar, muita gente está utilizando a Uber como fonte de renda principal e a gente sente muito por isso. Gente, eu posso ter falado alguma coisa aqui que não está de acordo. Deixe aqui nos comentários se você concorda, se você não concorda. Essa é a minha opinião, é a minha visão aqui. Estou há três anos trabalhando com o aplicativo, já deu para entender como funciona a Uber, como funciona a 99. E é isso que eu vim trazer para vocês aqui. Se eu falei alguma coisa que não agradou, deixa nos comentários. Eu não concordo com isso. E eu também acho que tudo o que eu falei, a Uber é, a Uber está fazendo, mas eu acho que ela deveria mudar e olhar para nós. Olhar para nós, sim, que já estamos aqui há três anos na plataforma e principalmente para quem tem fonte de renda principal. Um abraço pessoal, fica com Deus. Não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. A gente vem dando indicações aí para vocês, né, de como você deve trabalhar na Uber e tudo o que você precisar, a gente está aqui à disposição, beleza? Um abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo.